A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é para você que adora uma varanda, seja em casa ou em apartamento, ela é um ambiente que tem sido cada vez mais utilizado. E vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa varanda, desse projeto, da profissional Erika Marina, em que a varanda foi integrada à casa. A varanda foi fechada, então conseguiu se reaproveitar e utilizar melhor o espaço, fazendo parte realmente do contexto, a varanda, com a sala de jantar, com a sala de TV, enfim. Aqui nós temos um único espaço físico, em que temos duas funções diferentes. Então nesse cantinho aqui, nesse espaço que eu estou, foi feito um espaço para assistir TV, em que a peça principal é o sofá com a composição das duas poltronas. Vocês podem notar, gente, que os materiais dos móveis são móveis realmente para áreas internas, porque a varanda está fechada, então é um anexo da casa. Aqui a gente colocou tecido, madeira, até um tapete, né, para dar um aconchegante, para dar um toque mais gostoso, mais sofisticado. E os tons, né, os detalhes rústicos, ficou por conta das decorações e dos complementos. Logo aqui ao lado, já tem então a mesa para refeição, uma mesa redonda, com essas poltronas num tecido azul. A estante, que além de elemento decorativo, ela também serve como apoio para a mesa. E juntamente com a estante, um carrinho de chá, né, um carrinho de bar, que está fazendo composição com todo o ambiente, integrando o espaço da TV com esse outro espaço para refeição. Então essa foi uma proposta de uma varanda sofisticada, contemporânea, descontraída, que ficou super confortável. E o principal de tudo, um espaço que os moradores usam e aproveitam. Então tudo isso vocês conferem pessoalmente na Castelo Móveis Decorações. Eu vou fazer o convite para vocês conferirem tudo o que nós temos aqui e muito mais. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.